Esse ano nós tivemos uma safrinha de milho excelente, com algumas exceções, em algumas regiões, nós tivemos algumas áreas em torno de 160, 170 sacos por hectare, que é fora da média para a nossa região, porque a nossa altitude aqui é em torno de 390 metros, não é o ideal para milho, mas tivemos um recorde com algumas áreas ultrapassando até 200 sacos por hectare, foi excelente. A cultura da soja depois de implantada, muito boa, chuvas regulares, com intervalo de cinco dias, não faltou chuva, não tivemos excesso, agora os últimos dois dias, três dias é que choveu um pouquinho a mais, mas assim dá para se falar que na média se fala em 90 e poucos por cento das áreas, porque nós, que nem nós comentamos antes, nós temos bastante áreas que são áreas mais arenosas, e o pessoal estende um pouquinho mais esse plantio, deixa para o final, sabe? Cultivares mais longas, agora as áreas que foram plantadas mais cedo, em setembro e outubro, todas elas com uma performance muito boa. Eu acho que vai ser um ano excelente, o único medo que a gente está tendo, que fazem quatro anos que nós temos essas anomalias aí que eu comentei agora, tanto a anomalia de tombamento, que ela quebra próximo ao solo, e a anomalia da vagem, sabe? E segundo a pesquisa, isso pode ser oriunda de semente, os fungicidas até então não tem performance em cima dela, porque eles acham que não é fungo, não é bactéria, não é alguma coisa que eles estão estudando, sabe? Mas é a única coisa que nos preocupa hoje. Nós comentamos antes da ferrugem, nós graças a Deus não tivemos ainda nenhum fato de ocorrência de ferrugem, e esperamos que continue dessa forma, né? Que a previsão também na safrinha se concretize, que vai ser um ano bom de chuvas regulares, e tenhamos uma safra excelente, ok?